Salve aí meus parceiros, como é que vocês estão de boa? Mano, obrigado geral que tá acompanhando nossos videão aqui no canal Mano, eu tô animado, tá ligado? Quero revelar pra vocês logo, porém vou segurar um pouquinho, mano A moto do carrinho ficou cabulosa Só quem acompanhou os stories lá no Instagram Viu o processo eu fazendo ela do jeito que ela era Uma moto tipo assim, redondinha de motor, suspensão, freio Mas tava precisando de uma, tá ligado? Um talento Vou mostrar pra vocês como é que ficou Mas antes, deixa eu lembrar de um detalhe aqui, ó A Carburato vocês já conhecem Vocês sabem qual que é a historinha dela Esse é um projeto Outro projeto, a Mirna Essa motoca aqui, ó Se você é novo no canal, você não sabe Se você já sabe, só lembrando, tá? Ela tá na rifa Lembrando que é uma fã, 2013, 2013 Documentação em dia E eu mando pra qualquer lugar do Brasil O ganhador não vai gastar com frete O número da rifa no site Que tá aqui embaixo do vídeo O link é R$15 Mas se comprar comigo no meu Instagram Ou pelo WhatsApp que tá aparecendo aqui Lembrando, tá? Se você chamar nesse WhatsApp, você vai falar comigo É um WhatsApp de trabalho Comprando no WhatsApp, você paga R$10 no número Mas é no mínimo 5 números Fechou? Pra gente fazer a rifa andar E aí eu não pago a comissão do site Pego o dinheiro Corre e cai lá no site Porque o site entende que eu tô fazendo a venda Não ele Quando você compra no site Eles me dão R$11 Então, mano Essa moto pode ser sua, tá? Tá paradinha aqui Agora nós vamos lá Onde eu treino A motoca do carrinho tá ali Tá? Ó Na carretinha E marcha E aqui eu já tô apaixonado A carburada Meu Deus do céu Vamos ali pra vocês conhecerem A moto do carrinho E aí meus parceiros Chega de suspense então, mano Quero agradecer de novo Geral que tá acompanhando o Instagram lá Vendo a rifa da motoca E viu o processo da motinha Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou Só força Só pra vocês entenderem então O que eu fiz na motoca Se liga Tem gente que acompanhou Eu fiz essas rodas aqui com o cubo azul, ó E ela ficou um tempo só com as rodas prontas Tá vendo aí? Eu não tinha o tanque O tanque que tava nela Tava amassado Eu corri atrás de outro Aí eu fiz o tanque E vou falar pra vocês Eu tinha a ideia de colocar o branco Mas eu não sabia que cor ia combinar com o branco Aí eu tinha o protetor em casa azul Eu falei, cara Perfeito Protetor azul A moto branca Os cubos azul Então, tipo assim Deu um contraste da hora Achei na internet Essas faixas No mercado livre Azul Da série especial Da FAN 2013 E eu acho que é isso, mano É a moto do carrinho Só que tem um detalhe É a moto do carrinho Pra quem quer aprender a empinar, né Aproveitar que eu já tô aqui Tô na pistinha nossa aqui Longe do trânsito aqui Mano, é os grauzinhos de boa Nós vivem, é nosso esporte, tá ligado? Fala que Brasil é país do futebol Faz tempo que não é mais, tá, mano? É país do grau De um tempo já Grau consciente Vamos pra cima Vamos dar um rolê nessa motinha Fora do carrinho Marcha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.